Eu faço o sábio amor até mais tarde E tenho muito sono de linha Escuto a correria da cidade Que em ardi me apressa o dia De amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a cozinar O trânsito contorna Nossa cama reclama Do nosso eterno Espreguiçado No corpo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço o sábio amor A noite inteira Não tenho quem prestar Satisfaça No corpo do bendito No corpo do bendito No corpo do bendito Não tenho quem prestar O corpo do bendito No corpo do bendito No corpo do bendito E aí Não tenho quem prestar Música 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 Música